Olá! Vim contar pra vocês o que eu li em junho e também em maio. Bom, eu não fiz resumo de leituras em maio porque eu não li praticamente nada, né? Eu li praticamente só o Those Who Live and Those Who Stay, que foi o terceiro livro da série napolitana da Helena Fihant. Eu terminei essa série, né? Em junho agora, eu comecei o mês terminando The Story of the Lost Child. E, gente, série maravilhosa, assim. Falei bastante dela no Instagram e falei um pouco no Snapchat. É uma série com personagens muito bem desenvolvidos. É uma série de uma velha semilhança incrível. E que abrange um período histórico muito interessante, né? E vai falar muito dessas questões políticas na Itália, do fascismo, do comunismo. Vai falar do surgimento das discussões feministas, né? Na figura ali da Lenu, que é a personagem que narra a história toda, que acaba se tornando escritora. Eu não fiz resenha pra esses livros porque, como eu falei, é difícil falar de uma série sem dar spoiler, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que o livro trabalha muito bem a questão da mulher. Da mulher que quer ter uma profissão, que quer ser autossuficiente, e todas as dificuldades nas quais ela esbarra. De como as mulheres muitas vezes estragam a sua vida por causa do amor dos homens. Vai falar dos problemas com a maternidade, de relacionamentos com a mãe e de como esses padrões, de uma certa forma, se repetem, né? Quando as pessoas se tornam mães. É um livro que fala muito de violência, violência envolvendo o cenário político e violência envolvendo a situação da mulher. Então, assim, foi um livro muito importante pra mim. Um não, né? Foram livros muito importantes pra mim. Foi uma série que me fez pensar em muita, muita, muita coisa. Até na minha própria vida. Como eu falei no Snapchat, não é uma série exatamente feliz, assim, é uma série um pouco pesada. Não muito pesada, mas é... Ela fala muito sobre escolhas, sobre dificuldades intrínsecas da condição da mulher, sobre a situação, as dificuldades de classe, de ascensão e de desejo de superação em quem é mais pobre, que nasce num contexto de maiores privações, né? Então, assim, eu acho que a realidade de escrita é uma realidade que a gente pode trazer muito pro Brasil também. E que foi muito interessante pra mim, assim, porque a personagem, ela nasce inserida nesse subúrbio muito violento e ela tem a oportunidade de ingressar em outros âmbitos, né? O âmbito acadêmico, em frequentar lugares melhores que os dela, mas também cria essa perspectiva, né? Porque você olha pra esses lugares privilegiados com a visão de quem veio de uma realidade mais dura e que eu acho que é uma coisa pela qual eu passei também, assim. Então, de uma certa forma, me identifiquei. E, assim, é um livro que suscita muita coisa, assim. Eu fiquei pensando em muitas coisas, então eu achei maravilhoso. Eu já quero muito ler outras coisas da Helena Ferrante, porque eu achei, assim, o livro de uma percepção, assim, de uma agudeza de percepção muito grande, então me agradou demais. Pro Leia Mulheres, de junho, eu li um livro maravilhoso também, mas que também me deixou, assim, tipo, super pra baixo, que foi o Vozes de Tchernobyl, né? Da Svetlana Aliexovic. Não sei pronunciar muito bem. Esse livro me surpreendeu muito, porque, assim, eu não fazia ideia da experiência de Tchernobyl, de Tchernobyl, não sei como é que eu pronuncio. A gente imagina a questão trágica, né? A contaminação das pessoas. A história de Tchernobyl é uma história que ainda não acabou, nem vai acabar, porque as pessoas que foram contaminadas passaram por seus físicos, vão ser gerações inteiras de pessoas contaminadas, pessoas com câncer, pessoas com deficiência genética. Mas, assim, o livro é de uma humanidade, né? Porque a Svetlana dá voz pras pessoas que viveram isso. E a história não é uma história só de horror. É uma história muito de amor também. É uma história de doação. É a doação das pessoas por um ideal pelo seu país. É a doação das pessoas pelos entes queridos que estão doentes. Então, assim, é a história de solidariedade e compaixão das pessoas em relação àquelas outras que estão sofrendo mais que elas. Então, assim, o livro é de uma humanidade enorme, né? Através de pequenos relatos que são muito variados e muito particulares, né? Então, assim, a gente tem o relato de mulheres. O livro começa e termina com o relato de mulheres que eram esposas dos chamados liquidadores, que foram os primeiros homens que foram lá para apagar o fogo do reator e jogar a areia, terra, cimento em cima do reator. Esses homens não receberam informação suficiente, eles não receberam proteção adequada e foram as primeiras pessoas que morreram e morreram de modos horríveis. Então, as mulheres desses homens sofreram muito porque elas se expuseram ao perigo para ajudá-los, né? Elas iam para o hospital, né? Enfim, não vou contar aqui porque se vocês quiserem ler é, tipo, muito comovente o que acontece com elas. E essa história, essa coisa do horror invisível, né? Porque a radiação não se vê, ela não altera a natureza visivelmente, né? As árvores continuam cheias de frutas, as flores estão muito bonitas e as pessoas não entendem por que elas não podem consumir as suas coisas, né? Isso para os camponeses é muito pior. Eles não entendem por que não podem comer as próprias plantações, por que eles não podem beber a própria água, beber o leite das suas vacas, é uma coisa inexplicável. Eles não entendem por que não tem uma guerra acontecendo, então por que eles têm que ser evacuados? Por que eles têm que abandonar a sua terra? Também porque a propaganda soviética dizia que a energia nuclear deles é uma energia inofensiva, né? Que não tinha o risco de acontecer o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que era uma situação de guerra, que causou um estrago enorme. A propaganda soviética dizia que aquele estrago não tinha chance de acontecer, né? E as pessoas acreditaram nisso, se era só um incêndio, né? E o Bartmob disse que era só um incêndio, né? Que qualquer coisa mais séria que estivesse sendo dita era propaganda... era anti-propaganda, né? Ocidental, enfim. E então você vê como as pessoas ficaram desnorteadas com o que aconteceu e com aquilo que marcou, uma geração Tchernobyl que ainda vai se estender muito. Então, assim, o livro é muito impressionante. É muito triste, mas assim, é... Eu não sei, é um panorama maravilhoso, assim, da humanidade. O que a Elisabeth Lanna fez é uma coisa, assim, incrível. E eu já tô com muita vontade de ler o livro dela novo, que foi publicado agora, agora recentemente, que acho que é o Guernal, o Terroito de Mulher, porque eu imagino que seja algo grandioso do mesmo modo. Esse mês eu também li um livrinho, de que eu não gostei, que chama Borges em 90 minutos. Só li porque era sobre o Borges, porque eu já tinha uma certa desconfiançazinha com essa coleção, porque é o mesmo autor que escreve todos os livros, né? Todos os assuntos. E eu achava isso muito estranho. O livro tem muitos problemas, assim. Ele é um livro que mistura biografia com análise literária. Ele dá muita importância pra coisas que eu não acho importantes. Ele tem alguns erros, erros meio sérios, assim, de cronologia, especialmente em relação à biografia, alguns em relação à obra. Ele tem um tom antiborgiano também, mas ele não desenvolve muito as suas críticas. Então, assim, eu não gostei muito do livro. Não é um livro que eu recomendo se você quer conhecer o Borges, tá? Eu já indiquei alguns livros aqui. E um livro, assim, bem básico, bem resumido, ele não tá por aqui. Que eu recomendo muito é o Porquê Ler Borges. Esse livro é muito bom. Ele é muito resumido, ele é muito, assim, objetivo, mas ele é excelente. Tanto na cronologia, quanto na análise literária. Então, assim, uma excelente recomendação. Essa série do Porquê Ler é toda muito boa, né? Eu li a do Shakespeare. Aqui em casa também tem a do Dante, que eu não terminei de ler ainda. Mas é muito boa. Eu li também um livro que eu recebi de parceria, da editora Tordesilhas, que foi A Definição do Amor, do Jorge Rixá. A resenha já tá publicada. Eu gostei bastante do livro. Foi o primeiro livro do autor que eu li. É um diário de luto, como eu falei na resenha. É bem poético, mas ele associa a ideia de amor a alguns atos que a gente não considera muito amorosos, assim. Ele vai tratar os casos de amor obsessivo e doentivo também. Além da história do personagem principal, que é uma história de perda, de luto, assim, não tem nada de muito extraordinário. Embora seja narrada de forma muito bonita nesse diário, né? Mas as outras partes, assim, são bem chocantes, porque mostram o aparecimento do amor nessas situações mais limites e graves que envolvem violência, perversão, enfim. Então, eu achei uma visão interessante, original. Gostei bastante do livro. Quem quiser dar uma olhada na resenha, que eu vou deixar linkada aqui embaixo. Por fim, eu li um livro muito lindinho que eu ganhei da Ju Spork, que fez esse canal. Não sei se eu já falei aqui em algum vídeo, a Ju tá com o canal e tá super animada, publicando vários vídeos. Eu vou deixar o link do canal dela aqui. E ela me deu um livro, assim, muito amorzinho, que foi Esse Gato Usa a Emoção de Lidar, da Nisi da Silveira. A Nisi era uma psiquiatra que era totalmente contra o eletrochoque, essas terapias mais violentas, assim. E ela introduziu a ideia dos animais como co-terapeutas, né? Então, na ajuda dos animais no tratamento das pessoas com doença psiquiátrica, o que eu achei muito interessante. E ela cria esse livro, assim, muito fofo, porque ela chama de Emoção de Lidar um tipo específico de terapia. que ela identifica, eu acho, que tem um pouco a ver com arte, enfim. E ela percebe que os animais podem ajudar nesse tipo de terapia ocupacional. A Nisi tem uma história muito interessante que eu sugiro que vocês pesquisem, porque é muito inspiradora, foi uma pessoa muito incrível. E o livro é muito fofo, porque ele vai falar dos gatos sobre vários aspectos, né? A simbologia dos gatos, a significação dos gatos nas religiões, a perseguição dos gatos pela igreja católica, a relação dos gatos com artistas, com pintores, com escritores. Eu, na verdade, tenho até alguns livros aqui, na minha coleção de livros sobre gatos, que falam sobre isso também, né? Vou ver. Um deles é esse aqui, Sem Gatos que Mudaram a Civilização. Esse livro fala muito de gatos que fizeram coisas muito importantes, que foram importantes para artistas, que foram importantes para ciência, que foram importantes para política, enfim. E esse livro da Nisi vai trazer um pouco isso também. Então, ele vai falar das qualidades metafísicas dos gatos, dos gatos pintores, dos gatos pintores, o gato e a música, enfim. Eu gostei muito. O livro é muito bonito. Tem uma série de imagens, tem várias fotos de gatos, tem várias representações de gatos em diferentes culturas. Eu amei, amei o livro, né? Aqui no canal tem até um vídeo dos meus livros sobre gatos. E a minha coleção acabou de aumentar com esse livro lindo. Muito obrigada, eu adorei, já te agradeci, mas vou continuar agradecendo, porque o livro é muito gostosinho. Para o projeto Lendo Ficções, eu li o Jardim de Veredas que se Bifurcam e eu já gravei o vídeo, que se não entrou antes desse, vai entrar depois. E é isso, essas foram as minhas leituras de junho e meio que de maio também. Desde que eu voltei de férias, eu estou meio devagar com as minhas leituras, eu estou tendo uma certa dificuldade de voltar ao ritmo. Eu estou super atrasada no projeto do Shakespeare, embora no momento eu esteja lendo Antônio Cleópatra, mas estou muito atrasada. E eu acho que eu estou um pouco atrasada no Ficções também, porque eu tinha bolado, eu me lembro que eu tinha planejado falar de dois contos em alguns meses e eu não sei se eu fiz isso. Não sei se eu estou... Eu vou depois ter que conferir meu cronograma. Mas eu definitivamente estou mais atrasada no projeto do Shakespeare. É isso, gente. Me contem o que vocês leram em junho, o que vocês gostaram mais, o que vocês acharam que chamou mais atenção. E se vocês leram alguns desses livros, né? Então é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!